Olá, irmão. Adriano em busca de um lugar para gravar o vídeo, irmão. Santo Deus. Saúde, Irmandade, Adriano. Saúde, irmão. Tô tocha esse Adriano. Olá, irmã Bruna. Irmão Sadami. Saúde, Irmandade, Sadami. Saúde, Irmandade. Santo Deus. Bruna, saúde, Irmandade. Saúde, Irmandade. Que aí tem vergonha, irmão. Olha lá, irmão Sadami. Irmã Bruna. Olá, o Tocha. Irmandade conhece o Tocha. Olha por nós, irmão. Santo Deus. Achou um lugarzinho ali, ó. No coqueiro, né, Adriano? É. Fala o toquinho, fala o toquinho, então. Achando um lugarzinho, irmãos, lá. Gravar vídeo para os irmãos, louvar a Deus. Cantar um novo cântico. Santo Deus. Deus é bom, irmãos. Só Ele na nossa vida, né? Vamos aqui com o irmão Adriano. O irmão Adriano está contente, alegre. O irmão Sadami. Santo Deus. Deus é bom, irmãos. Continue orando para o nosso irmão Adriano, irmão Sadami e família. Ore por nós também. Porque o nosso prazer é servir a Deus, né, irmãos? Deus é bom, irmãos. Santo Deus. Estão achando um lugarzinho para gravar. Glória a Deus, irmãos. A paz de Deus, irmãos. Deus abençoe. Amém.